O PL do Valdemar da Costa Neto está reunindo governadores e congressistas em ato para defesa de Bolsonaro. A conclusão é que não existe direita no Brasil, existe bolsonarismo. E o que é que essa turma está, neste momento, entendendo? Se não apoiarmos o Bolsonaro, se não apoiarmos o capitão, nós vamos dispersar essa onda de brasileiros patriotas que tem no Bolsonaro a visão do seu grande líder. Este é o grande detalhe. Vou trazer esse assunto para você aqui, mas também quero trazer uma outra matéria que está repercutindo sobre aquela foto do Bolsonaro sem camisa que ele tirou. Mostrando ali a cicatriz enorme que ele tem no abdome, decorrente a facada do Adélio Bispo. E o Bolsonaro, de maneira simbólica, quis mandar um recado para o mundo. E dentro do próprio PL, teve ali uma divergência por conta dessa atitude do Bolsonaro. Nós vamos tentar entender o que aconteceu tudo agora aqui no canal. Qual é o grande perigo agora, meu amigo? O grande perigo é o PL não compreender absolutamente nada, não entender que seu grande estandarte hoje, sua bandeira, chama-se Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro é maior do que o PL, Bolsonaro é maior do que o que se chama de direita no Brasil. Bolsonaro é uma ideia, Bolsonaro é um conceito, Bolsonaro é um modelo de um Brasil, que pelo menos 50% dos eleitores deste país entendem que é o melhor para o Brasil. O resto é os 30% do Barba, mais o consórcio de veículos de imprensa, mais o financiamento internacional dessa esquerda mundial que injetou bilhões de dólares aqui, comprando opinião de jornalistas, comprando opinião de redação de jornais. Isso daqui, ninguém tire da minha cabeça que isso aconteceu. Pelo menos é o que eu penso, é o que eu penso. E também daqueles que ficaram em cima do muro. Ah, eu não quero um e também não quero o outro. O Bolsonaro é muito maior do que PT, Bolsonaro é maior do que Lula, Bolsonaro é maior do que a esquerda no Brasil, mas eles se juntaram. Quem se juntou, Rodrigo? O poderoso sistema. E o Valdemar da Costa Neto compreendeu que se nada for feito, realmente vai ficar difícil, porque eles vão perder o maior cabo eleitoral que eles poderiam ter para este último tempo. Seis dias depois de o Tribunal Superior Eleitoral tornar Bolsonaro ineligível, o PL do Valdemar da Costa Neto está promovendo, portanto, em Brasília um mega evento, uma reunião com bancadas federais, estaduais, partidos, governadores, presidentes regionais, para reafirmar a defesa do ex-presidente. O objetivo deste encontro é traçar planos e traçar estratégias para que, sim, eles possam trabalhar de maneira muito coesa, unidos, para eleger o maior número de prefeitos e vereadores nos municípios do Brasil, agora, nas eleições municipais do ano que vem. Tudo isso leva a crer que se deixar morrer, que se não socorrer agora o camarada, como ele mesmo disse, né? Eu estou na UTI, gente. Morreu ou não morri, mas eu estou na UTI no que se diz respeito ao processo democrático no Brasil e eu ainda estou vivo. E mais vivo do que nunca, né? Porque não há liderança nenhuma neste país que mobiliza como ele mobiliza. Aonde ele chega, para o restaurante, para o aeroporto, para o trânsito, sabe? É uma coisa, assim, extraordinária. Uma popularidade que ninguém até agora, ninguém até agora, na direita brasileira, conseguiu conquistar com o tamanho carisma do capitão e é exatamente por isso da reunião e eu já sigo contando para você, tá certo? Eu quero convidar você a trabalhar comigo, é isso mesmo. Trabalhar com você, Rodrigo, é isso mesmo. Você gostaria de começar a trabalhar comigo hoje? Você gostaria de ganhar até 10 mil reais por mês iniciais em 30 dias trabalhando, tá? Não estou oferecendo para você mordomia, não estou oferecendo para você mágica, nada disso. Estou oferecendo para você uma oportunidade de trabalho, é isso mesmo. Que tal com ferramentas corretas em uma plataforma correta, de uma maneira certa, em algo que já está dando certo, ó, há anos que eu venho divulgando aqui no canal, o sucesso desta oportunidade, aonde eu também ganho o meu dinheiro, eu estou mostrando para você uma nova oportunidade. Você quer aproveitar? Então corre aqui no link da descrição, está escrito ali, meu novo trabalho. Você clica nesse link, você será, você vai ali, vai passar um vídeo para você, tá certo? E mediante este vídeo, você toma a sua decisão, se você quer ou não quer trabalhar comigo pela internet e ganhar dinheiro de verdade. Eu sempre falo aqui nos vídeos que o que você tem de mais importante é o seu tempo. Como você tem empreendido o seu tempo? É, porque você é um empreendedor do tempo e não sabe disso. Como assim, Rodrigo? Na verdade, você vende o seu tempo em troca de dinheiro. Você vende em troca de CLT por um salário mínimo, um salário mínimo e meio, ou você trabalha como autônomo em qualquer outro lugar e é o tempo de vida. O tempo corre para todo mundo. Mas que tal você empreender o que você tem de mais precioso e valioso, que é o seu tempo aqui, conhecendo este projeto e aí sim, fazendo valer a pena cada minuto do seu tempo, te dando um retorno financeiro extraordinário. O link está aqui na descrição, corre lá e participa, tá bom? Eu quero pedir para você também se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para que você possa receber vídeos novos todos os dias aqui no nosso canal. Olha só, em Brasília, uma reunião com bancadas federais e estaduais do PL, governadores, presidentes regionais, eles estão reafirmando então um pacto de defesa ao ex-presidente Bolsonaro, independente de qualquer coisa. Notícias também na mídia estão dando conta de que o Bolsonaro, além de ter perdido todos os seus direitos políticos por oito anos, ali no Tribunal Superior Eleitoral, que todos vocês acompanharam, algo muito interessante aí pode acontecer, é um sufocamento financeiro do cara. ele já foi multado, ele já foi multado em números astronômicos, e agora estão dizendo também que por conta dele ter tido seus direitos políticos cassados, ele não vai poder, por exemplo, receber salário do PL. Por quê? Porque ele não é um político. Então, político, ele não pode ser pré-candidato a absolutamente nada, a filiação dele no partido não tem validade nenhuma, então, pela lei eleitoral, nem salário do PL o cara pode receber. Olha que coisa! Então, precisa-se, precisa ser feito alguma coisa. Foi feita uma vaquinha recentemente para ajudar o Bolsonaro, essa vaquinha aí, segundo ele, dá para pagar as multas que aplicaram contra ele, e ele falou que ainda sobra lá um pouquinho. O encontro será coordenado pelo presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, que deve, então, contar, que deve contar com a presença do próprio presidente de honra do partido, que é o Bolsonaro. Do secretário nacional das relações institucionais, o general Braga Neto, dos governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Jorginho Melo, de Santa Catarina, deputados federais e estaduais, senadores com o presidente estadual da sigla. Segundo a própria assessoria do partido, o encontro também será para reiterar a importância do papel dos dirigentes para o crescimento do PL, além de unir apoio e discutir a atuação da legenda para fortalecer as prioridades e também seguir o trabalho pelos interesses do Brasil. Uma outra questão extremamente polêmica que está rolando é essa foto aqui no cenário nacional, você lembra? Lembram disso? Foto de Bolsonaro sem camisa, segundo informações do próprio consórcio de veículos de imprensa, irritou a cúpula do PL. A foto foi divulgada pelo assessor do ex-presidente Fábio Van Garten com o objetivo de demonstrar apoio nas redes sociais no mesmo dia em que ele ficou inelegível. Foi meio que uma jogada de mestre para mostrar para o mundo o que de fato aconteceu com ele. Conforme informação do colunista do Globo, Malu Gaspar, a cúpula do PL teria ficado incomodado com a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro sem camisa e mostrando a baita da cicatriz deixada pela facada que o político levou lá em 2018. A imagem logicamente viralizou nas redes sociais, segundo o colunista de O Globo, considerada por alguns integrantes do PL de péssimo gosto, o que na verdade eu não acho. Eu acho que foi uma tacada de gênio, uma tacada de mestre, uma tacada de verdadeiramente quem está se defendendo com aquilo que ele tem de mais importante, que é a sua imagem. Eu repito, não há direita, não há uma outra liderança nesse país, não há um vácuo para ser assumido. Enquanto esse camarada estiver vivo, meu amigo, esse cara é o símbolo, repito, de uma ideia, de uma filosofia, de um projeto, de um modelo, de um país que deu certo e que as pessoas não perderam a esperança. E nós esperamos mesmo que todos estes que surfaram na onda do capitão, todos estes que se elegeram às custas dele, às costas dele, tenham esta consciência de agora também ajudar a protegê-lo. Porque, ó, se perder esse cara aqui, acabou. Não existe, de fato, uma direita organizada neste país. coloca para mim aqui o seu comentário, o que você pensa, né? Comenta e compartilha e nós voltamos com você daqui a pouquinho com muito mais. Até já! E aí E aí E aí E aí Obrigado.